que tá todo mundo empolgado, o Alejandro não faz seis gols no Brasileiro essa foi pra mim, foi pra você mesmo direta, ele olhou você no olho o Alejandro não faz seis gols no Brasileiro, com todo respeito é um jovem eu acho que tem muito futuro pela frente mas hoje, na maneira como ele atua ele é muito mais um marcador ali, um tesão mas não é um finalizador não é um cara que vá resolver a camisa nova do Vitória é meu amigo muito boa tarde pra você é o futebol o futebol rompendo aí as linhas das previsões não é fácil não viu pessoal, e obviamente que isso aqui não é uma crítica pro preto é só uma resenha mesmo porque a gente que trabalha colocando aqui a nossa cara a tapa né, trazendo nossas opiniões nossas projeções a gente em algum momento vai se dar mal porque o futebol ele não é uma ciência exata o Alejandro já tá aí com sete gols o preto disse que ele não faria seis e ele tem mais oito jogos pela frente né, não serão nove porque o próximo jogo ele não vai poder atuar contra a equipe do Bragantino mas como falei a gente que traz aqui o nosso parecer nossa projeção nossa opinião em algum momento a gente vai errar né, quem se lembra aí da minha projeção que o Vitória seria líder na nona rodada com 22 pontos o Vitória foi fazer 22 pontos outro dia quer dizer eu tava lá assim ó Vitória e São Paulo no Barradão vamos vencer três pontos o fumo entrou meu amigo e eu virei meme aí no Brasil inteiro com isso né Brasil inteiro até no Desimpedidos né que é um dos maiores instagrams aí que fala de futebol no Brasil o meu vídeo foi parar lá com eles todo mundo fazendo meme me chacoteando teve também até o Pedro Centussé que falou também que o Vitória não ia comer ninguém na série já foram oito viu já comeu oito então inclusive na época né o Pedro Centussé parece não sei também parece que ele ficou com um pouquinho de não é mágoa mas ele acho que ele sentiu um pouco a reação que eu fiz num vídeo dizendo pra ele se retratar que o Vitória já tinha ganhado três ou quatro jogos ele falou que o Vitória não ia comer ninguém depois ele fez até um vídeo né falando que era mal caratismo e tal mas não é não pessoal o nosso canal aqui é um canal também de resenha a gente brinca quando tem que brincar fora essa resenha sadia essa coisa legal e é sempre bom né quando uma pessoa crava uma coisa e acontece diferente a gente vinha aqui fazer aquela resenha gostosa maravilhosa assim como fizeram comigo né me colocaram aí praticamente em todos os lugares mas do estado o pessoal do Bahia do esporte no Brasil inteiro fizeram chacota de minha cara por causa disso mas tá aí mais uma resenha aí e o futebol quebrando regras quebrando expectativas né então é isso e vai continuar acontecendo meu amigo quem se lembra também do barbaço lá do Bahia que falou vai começar a nova era pai e o time tava lá brigando pra não cair até a última rodada é isso é o futebol por isso que é gostoso por isso que é bom por isso que é sadio essa coisa sabe é sem briga sem sem discussão séria sem pancadaria sem morte né quando fica no campo da resenha da brincadeira eu acho muito bacana e acho muito legal mas tá aí preto já tem sete hein pra quem não ia fazer seis e olha que pode ser o artilheiro viu pode ser o artilheiro da série A é meu garoto é o nosso futebol um abraço rapaziada deixa o like se inscreva no resenha do leão fui galera que tá todo mundo empolgado o alejandro não faz seis gols no brasileiro essa foi pra mim é assim direto foi pra você mesmo direto ele olhou você no olho o alejandro não faz seis gols no brasileiro com todo respeito é um jovem eu acho que tem muito futuro pela frente mas hoje da maneira como ele atua ele é muito mais um marcador ali um tesão mas não é um finalizador não é um cara que que vá resolver a camisa nova do Vitória que vai ser que vai ser que vai ser